Esse aqui, rapaziada, vamos começar com esse, ó, do Sargento Almeida, de novo, estamos assistindo bastante vídeo dele, né? Perdeu o homicida, a casa caiu. Está com 2 milhões de visualizações, apareceu nos recomendados pra mim, então eu decidi ver, vou deixar o like aqui, bora assistir aqui. Não foi nem indicação da galera, nem nada, só apareceu pra mim mesmo. No episódio de hoje, vigia na casa do homicida. Bom, provavelmente é um foragido pelo crime de 121, né? Tô dentro do meu carro, praticamente em frente à casa dele. Pronto, beleza, vai, eu vou puxar aqui. Vai, porque quando tu chegar aqui na rua do... quando tu chegar aqui na praça, tu me avisa que eu vou descer do carro e vou andando. Isso, vai. Já vi muito polícia fazer isso, viu? Ele aparentemente tá na folga fazendo campana pra pegar alguém. Esse é o elemento que a gente vai prender agora. E eu vou te falar, uma coisa que não explica a não ser gostar de fazer o que você faz. Porque, cara, quantas profissões você conhece pessoas que... Ah, tô de folga hoje, mas eu vou ali trabalhar ali, tá ligado? Tô de folga aqui, hoje minha patroa aqui no comércio aqui me deu folga, mas eu vou lá trabalhar porque eu gosto de vender roupa, ou porque eu gosto de fazer não sei o que. Mano, é uma coisa que não dá pra explicar. Ele tem... Cara, e assim, eu vou até fazer uma crítica construtiva sobre isso aqui, tá, rapaziada? É tipo, por um lado é legal. Por um lado é legal, é interessante, é legal você ver esse amor aí, a profissão e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que você tem um ponto positivo, você tem um ponto negativo, sacou? Porque o ponto positivo é ver como é bonito, como a pessoa se esforça, corre atrás e faz o que gosta e... É isso, sacou? Gosta de fazer e faz com gosto. Agora, o lado ruim disso, efeitos negativos, é a impressão que isso causa tanto no seu empregador, o Estado, né? Quanto nas pessoas. Porque as pessoas veem esse tipo de atitude como algo... Sabe aquele... Ah, pra estar aqui tem que gostar porque a polícia é ruim mesmo, coisa do tipo. Então, assim, tu incita esse tipo de pensamento nas pessoas e tudo mais. E no Estado, seu empregador é a mesma coisa. Se eu tô pagando mal, tô deixando o cara todo fodido e ainda assim o cara vai trabalhar feliz, vou me preocupar pra quê, tá ligado? Então, assim, uns pontos positivos, é muito bonito de se ver, mas tem esse lado ruim da parada, tá ligado? Fixo, tá morando pelo interior, aí ele vem aqui de voada. Aí a gente recebeu essa informação que ele chegou ontem. Aí eu já tô aqui de Campana já umas meia hora, eu consegui visualizar ele chegando nesse Classico Prata. Chegou ele, a mulher e duas crianças. Eu tô aguardando aqui chegar o apoio pra gente realizar essa entrada na residência. Aquele outro carro preto que tá ali também chegou logo em seguida com um rapaz, ele desceu do carro e entrou na casa. Que tipo de situação possui um alto risco pra quem compra esse tipo de mandato? Então, ó, tu consegue puxar aí o mandato de prisão de... Manda pra mim que a gente vai pegar ele aqui agora, com um subvenenço. Aí, valeu, obrigado. Raro, só vi isso acontecer com a minha mãe, ela ia trabalhar até no domingo, foi gerente de RH de uma multe por 31 anos. Mas é aquela coisa, por amor, hora extra, necessidade, entendeu? Diante da informação que eu recebi, saí as pressas, não conseguindo pegar a papelada pra apresentação. É que no Espírito Santo nem precisa. Pegava às vezes pra já chegar com tudo pronto lá pra agilizar o lado do delegado. Graças à tecnologia, conseguimos apresentá-lo pelo meio digital, assim como conseguimos cumprir a determinação. Ah, justo. Mandado de prisão, a morte é demitida pelo juiz pra privar no cidadão, que deve ser cumprida. É na estação. Eu tô na entrada da... Caralho, tá chovendo não, tá caindo o céu aí, né? Ah, porra. Essa câmera tá onde? Na cabeça ou no peito? Aonde tá no peito? Visto o risco de ser detectado por pessoas que por ali passaram, resolvo dar uma caminhada. De jeito que eu vou dar mais uma analisada onde o alvo encontra escondido. Casa de muro fechado, portão fechado. Aí é ruim, viu? E passarei pra empresa quase no fim de semana. Ela gostava. Ah, é bom, bom, bacana. Mas provavelmente recebia por isso, tá ligado, Bones? Na polícia, esse tipo de coisa... O máximo que tu ganha é se tu tiver um comandante bom e que reconhece o seu trabalho. Tu ganha algumas horas extras, algumas folgas. Hora extra sim, né? Porque na polícia ninguém paga hora extra. Você ganha horas pra tirar depois de banco de horas pra desfolgar, né? Só que ainda assim, você tem que ter um comandante bom pra fazer isso por conta dele. Porque o papel, o estado não dá isso não. Toda informação coletada é de grande relevância. Olha, é o portão do lado dos carros ali. Esse primeiro andar aí. Tem uns carros na frente, carro preto na frente. Como é o cara? Ele tá de chapéu vermelho. Chapéu, Bones? Aí já bota uma música de suspense, né? Que já logo muda o clima do vídeo. Nossa, pior do que eu pensava. Eu achei que era nessa casa aqui. Mas se for nessa daqui é pior ainda. A casa toda fechada, velho. E aí, pelo amor de Deus. Quem é? Rafael. Famoso Miguel. Quem é? Rafael. Todo o time é válido, afim de conseguir o êxito na prisão do indivíduo. Ai, cara. A demora é causa estranheza. Pode ser que esteja entramando algo, caso saiba o que você está da polícia. Por aí, por aí. Por que é outra polícia? Só to vendo um ali do lado. Já na dúvida você sabe que está da polícia, não sei o nosso lugar. Bora a polícia. Bora a polícia, bora. Sai com a mão na cabeça. Não colou. Não colou. Mão na cabeça, viu? A casa está cercada, mão na cabeça. Olhando para o céu, faça minha sub, não faça puxar na... Cadê ele? A velha dourada é só fazer com ele. Cadê ele? Cadê ele? Está em cima ou embaixo? Ele está em cima ou embaixo? Com a mão na cabeça, bora. Cadê? Cadê? Bora, com a mão na cabeça, bora. Bota a mão na cabeça, desce. Desça. Desça, beleza, desça. Suba, mulher. Suba a faculdade das crianças, vá. Desça. Desça. Vai, desça. Suba a faculdade das crianças, bora a mão na cabeça. Pronto. Arrma ou droga dentro de casa. Se tiver arma no seu carro, é melhor dizer, porque senão vai rodar a sua namorada, viu? Tem não? Bota a mão para trás. É, tá andando a ver a porta, então a gente está com a mão na cabeça. É. Arrma ele com a testa. Tem um gêmeo? Ele tentou usar a criança como escudo? Cara, eu não tive essa percepção aqui no começo. Bota a mão na cabeça, bora. Bota a mão na cabeça. É, a criança aparece primeiro e depois ele. Não dá para saber se ele coloca a criança ali, entendeu? Não dá para saber ao certo, até porque a imagem está borrada, né? Bota a cabeça, desce. Desça. Desce. É complicado, né, mano? As crianças vendo esse tipo de situação. É complicado, né? Mas... Mandar de prisão, você não sabe não. Sabe ou não sabe? Pega a chave do carro dele ali, que eu estou achando o teu carro. Hã? A chave do teu carro de onde? Hã? Eu já ia falar, ué, está contando Miguel e aí o sargento quietinho, do nada, do nada. Tu está querendo... Qual o carro? Esse carro aqui? Tu está querendo me tirar, é otário? Está querendo me tirar? Ah, o outro não. Você disse o prédio aqui agora. É, eu sei. Me tira, é otário. E aí, encosta. Tenta enganar aqui dizendo que o carro era o outro, porém eu vi chegar no carro bravo. Isso aqui é? É. Tem alguma coisa de errada no carro? Não, não, não. O teu documento é onde? O que eu comprego? Hã? O que eu comprego? O que eu comprego? Não, não, não. Eu não entendi. O que eu comprego? Pera o teu documento, ó. Acho que ele entendeu errado. Ele perguntou o seu documento. O cara deve ter entendido o documento do carro. O que eu comprego? O que eu comprego? Lá em cima, olha aí. Vou dizer uma coisa para a senhora. Ele vai dar uma olhada lá em cima. Pode ir lá? Se tiver, a senhora vai ser responsabilizada. Ah, tá bom. Novo? Pera aí. Pera aí. O que eu comprego? Oi? O que eu comprego? Aí é com ele ali. O que eu comprego? Me acompanhe aqui na busca. Me acompanha aqui Eu sei que só tinha gema prata Não, tinha gema preta também Vou ver de outro local para acompanhar as buscas Acompanha aqui, fica aqui do meu lado, por favor A memória da abertura do portão pode ter se feito com a cabina flagrante É Fica aqui do meu lado Mandado na teoria não é uma situação de flagrante que justifique uma busca Na verdade para fazer a busca na residência precisa do mandado Com o flagrante, a entrada para o flagrante é, se eu não me engano O movimento é para você entrar só para solucionar a situação do flagrante Só para fazer uma busca Mas o cara pode até jogar alguma coisa Então é bom fazer uma busca superficial O atestamento é crucial Tanto para a segurança legal da busca Quanto da confirmação posterior em juízo Caso seja encontrado o alvo Não, pode procurar 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 A minha é isso e uma gema rosa Ah sim Tá bom Pega uma cadeira aí Espero que vocês tenham feito bom uso dela Olha lá Olha lá Tu viu que ele mentiu no começo? Disse que era o preto Olha lá Rapaz Rapaz, a chuva caiu viu Impressão mesmo esse é barulho de chuva É um ventilador né Acho que é um ventilador né Acho que é um ventilador né Por que? Por que? Por que será que ele escondeu o celular em cima do guarda roupa? Qual celular não? Esse aí dele? Esse não é dele não? A cadeira da informação dele A gente vai ver que ele tá na porta Ok Confirmamos que a demora foi a intuíde esconder algo Essa vez somente o celular O celular está onde? O menino estava jogando o celular e ele colocou em cima do negócio. Você estava no carro ali? Não. Estou com medo não? Não. Estou? Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Você estava no carro ali, né? Já sacou. Eu posso levar isso comigo. O cara quer levar os filhos para onde? Para a cadeia? Matuto está onde? Matuto está preso? E quem está solto ainda da sua minhada? Só a sua? Você vai com advogado? Eu vou me dizer para ele. Esse arranhão aí foi o que? Obrigado, sua mulher foi. Estou sabendo. Estou sabendo. Estou sabendo? Vai ser o que? De homem não arranhar. 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 Olha, a gente vai agilizar aqui. Para ajudar a gente vai deixar as crianças lá na primavera. Ok? Não vai dar tempo de esperar não. A senhora, se quiser, vá com ele no carro dele acompanhando. Se quiser. Mas na viatura não dá para ele ir. A criança não fica com ela não. Ah, é porque não está com o carro aí, pô. Você fica com o carro e a criança. Não dá no mesmo. Não dá no mesmo. Não, chega lá e tem muita gente lá, zoada Não, ainda não, só chega aí pra gente, bom Cotou Pocadinha das crianças, caralho Olha, cabeu de preso aqui Não passei que o pai deve ter sido pra fazer alguma coisa Depois vai dizer que foi a gente É filho, se é passagem pro 121, vai ficar um bom tempo preso, viu Sair da cadeia com os filhos grandes já É, isso é a prisão definitiva, obviamente Ah, o policial tá com o fone pendurado aqui, mano Até o pessoal da delegacia mesmo, tem agonia Chora não, menino Ele vai perder esse fone aí, tá? Pode saber Cadê foi conduzido à delegacia, de polícia, ficar à disposição do juiz de direito Responderá pelos seus crimes, caso for comporado a sua participação dos crimes Um país vai fazer as crianças passarem por um trauma deste É uma covardia tremenda Confusas, nem sabe o que tá acontecendo Mas é isso aí Deixinho de quem escolhe lá do crime O coração fica a partir de ver as crianças passarem por isso É foda, véi A minha preocupação aqui foi a mesma A única e exclusivamente de ver as crianças nessa situação Foda É foda É foda